Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo, preste muita atenção em tudo que eu vou te falar. Provavelmente você também está aí com problemas com essa plataforma que está aqui no título do vídeo. Eu, você e muitas pessoas tivemos e estamos tendo alguns problemas. Após aí nossos jogos de apostas e ganhos, você deve estar com algum problema de saque, assim como eu. Infelizmente, após eu fazer um acúmulo em alguns dias, no valor de R$800, eu não pude fazer o meu saque. Tá? Sempre ocorre um problema, já entrei em contato com o suporte, já fiz tudo o que pediram, né? Realmente é extremamente burocrático ali a questão de saque. Realmente estão causando aí alguns empecilhos para fazer o saque dos meus ganhos, tá? Então, realmente acabei deixando de lado, porque o tempo estava passando. Ainda bem que eu tenho contatos aí, pessoas que gostam também de jogos, jogos de apostas, jogos de slot. E um amigo meu em comum me indicou uma plataforma séria, né? Uma plataforma honesta, onde ele estava tendo resultados significativos. E claro, né? Fiquei um pouco desconfiada de início, porque devido ao sucesso aí, essas casas de apostas, né? Muitas aí surgiram que são desonestas, então não é somente essa do título, que é que eu estou te informando, que está aí com problemas de pagamento. Tem outras aí no mercado. Mas então, esse meu amigo me apresentou uma nova plataforma e também passou ele a estratégia, que deve ser utilizado para você ter mais assertividade aí nas minhas apostas nos meus jogos de slot. E essa plataforma, então, que é a correta, a qual eu já fiz aí em sete dias mil reais, tá? Saquei em dois dias, gente. Então, assim, não tive problema, não tive burocracia, não tive nenhum empecilho para fazer o saque do valor que é de meu direito, né? Então, eu joguei, apostei, ganhei e consegui sacar esse dinheiro em dois dias. Então, eu vou te passar também aqui a estratégia, né? Que tem um índice de assertividade de 97%. Você necessita seguir a risca, tá? Então, o link dessa plataforma que eu vou te passar a estratégia está aqui abaixo na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário, tá? Te passo isso porque é somente nessa plataforma que você vai conseguir usar essa estratégia. A estratégia, então, é nesses jogos slots, tá? No qual você vai estar, então, realizando aí as suas apostas, os jogos do horário das 11h30, tá? 23h30 até em torno de meia-noite e 10h. Você estará, então, colocando três vezes o modo turbo, cinco vezes o modo normal, após, então, sete vezes o modo turbo e cinco vezes o modo normal novamente. Siga corretamente, né, o que eu estou te passando aqui, tá? E essa plataforma, quando for fazer o seu depósito, né, inicial, você pode estar dobrando ainda a sua banca. Então, ele tem vários benefícios. Uma plataforma que realmente paga uma plataforma séria. Essa plataforma ainda possui os melhores jogos slot do momento, né? Então, para você conseguir seguir aí a minha dica, a estratégia para essa plataforma, você precisa, então, acessar a plataforma correta, que, te lembrando, mais uma vez, está aqui abaixo na descrição do vídeo, né, nesse link que eu deixei ali, afixado no primeiro comentário e na descrição. Certo? Eu espero ter te ajudado aí com mais informações. Qualquer dúvida, deixe essa mensagem aqui abaixo, que eu vou te responder também. Certo? Até mais! Tchau!